Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser resolução de exercícios de relações métricas no triângulo retângulo. E na aula anterior eu demonstrei todas essas fórmulas numa aula chamada Believe Me, acredite em mim, uma aula de demonstração. Então, vamos para a nossa aula de agora através de resolução de exercícios. Tudo certo? Roda a vinheta! Pessoal, vamos colocar o primeiro exercício aqui. Observe esse triângulo aqui, pessoal. Ele é um triângulo retângulo. A gente tem dois catetos e quer encontrar a hipotenusa. Bom, hipotenusa, sim, o maior lado do triângulo. Ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E aí a gente vai usar a nossa fabulosa fórmula do Teorema de Pitágoras. Então, vamos comigo. Eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Vamos fazer isso daqui? X ao quadrado é igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz de 25. E X é igual a 5. Tudo certo? Então, vamos para o outro exercício. Olha esse triângulo aqui, pessoal. Ele é um triângulo retângulo, só que ele tem um outro triângulo também. Nesse caso, a gente vai ter que utilizar uma outra fórmula aqui. A gente já utilizou a fórmula de Pitágoras para resolver esse daqui. Observe que você tem um cateto, você tem a projeção desse cateto ou a sombra e você tem a hipotenusa. E aí você vai usar o quê? Essa fórmula aqui, que B ao quadrado é igual a A vezes N. E o B vale quanto? B vale 12. Então, vai ficar 12 ao quadrado, que é igual a A, que é 24, vezes N, que no caso aqui é X, vezes X. Vamos resolver? 144 é igual a 24 vezes X. E aí você tem que X é igual a 144 sobre 24. Bom, 144 sobre 24. Vamos fazer aqui. 144 dividido para 24. 24 eu acho que dá 6. 6 vezes 2, 6 vezes 20 dá 120. E opa! Menos 144 dá resto 0. Então a resposta é X é igual a 6. Fácil, né? Então vamos para mais um. Então, olha esse triângulo retângulo aqui, pessoal. Você tem o X, o 16 e o 25. Você tem o H e o N e o N. Qual das fórmulas aqui você usa H ao quadrado, ou seja, H, o N e o N? Então esse fica fácil. Então vamos comigo. X ao quadrado, que é o H no caso, né? X ao quadrado é igual a 16 vezes 25. 25. Então vamos comigo. X ao quadrado. Olha como que eu faço 16 vezes 25 de um jeito bem simples, ó. 16 vezes 25 é a mesma coisa que eu dividi por 2. 8. Vamos aqui. 8 vezes 50, que aí dá 400. É um truque, um cálculo mental. Bom, mas você pode fazer isso daqui a mão mesmo. Dá 400. Olha só que simples. X é igual a raiz de 400. X é igual a 20. Vamos para mais uma? Então eu vou colocar mais um exercício. Olha lá, pessoal. Observe esse triângulo aqui. Eu tenho uma altura, né? Que é o H. Eu tenho dois catetos e tenho uma hipotenusa. Qual que mexe com a altura? CBA. Altura CBA. Olha só. BC é igual a H. Aqui está dizendo o quê? O produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. E agora ficou fácil. Então vamos comigo. O produto dos catetos. Então eu tenho 5 vezes 12 é igual a hipotenusa pela altura. 13 vezes X. Então vamos fazer aqui. 5 vezes 12. Vou fazer mentalmente. 5 vezes 12 dá 60. 60. 60 é igual a 13X. Não tenho o que fazer. X é igual a 60. Como 13 é primo. 60 sobre 13. Tudo bem? Então a gente finaliza a aula de hoje com alguns exercícios práticos de relações métricas no triângulo retângulo. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Pessoal, essas fórmulas aqui são muitas. 5 fórmulas, né? É importante decorar? Bom, é importante sim, porque a demonstração, como você já viu na aula anterior, é um pouquinho demorada, né? E como que você faz isso? Não adianta só decorar, né? No caso, as letras. É importante você decorar a posição do triângulo. E aí o conselho que eu dou é assim, você está estudando esse tema? Pega, copia esses dois no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e vai fazendo exercício. Toda vez que você for fazer exercício, coloca essas fórmulas novamente e escreve. Não só olha. E aí você vai ver que depois de um tempo, isso daqui fica na sua cabeça e você não esquece mais. Tudo bom? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.